É, só mais ou menos, meia noite de 14, estou gravando a aula, né? Essa é a aula de número 1, sobre teoria dos conjuntos, tá? A gente vai passar a aula com bastante calma e depois de passar toda a teoria, vamos fazer diversos exercícios, tá? Assim, muitos mesmo, para que isso fique bem, vamos dizer assim, gravado na cabeça, né? O que é um conjunto? Então, o conjunto pode ser entendido como uma coleção de coisas que compartilham uma mesma característica, tá? Na teoria dos conjuntos, né? Três noções são aceitas sem definição. A, conjunto. B, elemento. 3, pertinência entre elemento e conjunto. Vocês vão entender daqui a pouco, tá? Sempre indicamos o conjunto por letra maiúscula. Conjunto A. A maiúsculo, né? A. Tem os elementos 1, 2, 3 e 4. A gente pode também representar esse conjunto pelo diagrama de Venn, que é 1, 2, 3 e 4. O A aqui, tá vendo? E o conjunto. É como se essa elipse fosse um saco, uma caixa, algo para guardar os elementos ali dentro, né? A gente tem um número de elementos com as mesmas características e guardamos esses elementos ali dentro. Temos duas maneiras de expressar conjuntos aqui, tá? Vamos ter três, tá? Porque eu vou mostrar duas. Através de chaves, né? E através de diagramas, que é o desenho acima. As chaves é esse aqui, tá? Conjunto A, né? O conjunto é o conjunto A. Estou explicando aqui. Que é esse conjunto aqui. Os elementos são 1, 2, 3 e 4. Esses elementos, né? Estão contidos nesse conjunto aqui, que é o conjunto A. O A contém o elemento 1. O A contém o elemento 2. O A contém o elemento 3. E o A contém o elemento 4. O que é a pertinência entre elemento e conjunto? Então, aqui nós explicamos, ó. Conjunto é o A, né? Elemento é 1, 2, 3, 4. E pertinência entre elemento e conjunto. Pertinência é que, vamos dizer assim, a gente pode falar que está dentro ou não está dentro, né? Que ele pertence ou não pertence, na verdade. É a melhor palavra aqui escolhida, né? Eu esqueço, pertence ou não pertence ao conjunto. Por exemplo, 1 pertence ao conjunto A, né? 2 pertence a A. 3 pertence a A. E 4 pertence a A. Se o elemento estiver no conjunto, o elemento pertence a este conjunto. Por outro lado, se o elemento não está nesse conjunto, esse não pertence ao conjunto. A gente coloca isso, né? De uma forma mais clara, não uma forma mais clara, né? Mais abreviada, vamos dizer assim, como pertinência ali, ó. Por exemplo, pertinência 1 pertence a A. 5 não pertence a A. Vamos ver lá embaixo. O elemento 1 pertence ao conjunto A. O elemento 5 não pertence ao conjunto A, certo? Aquele Y lá fala que ou pertence ou não, né? O E que está ali normal, fala que pertence. O E cortado, fala que não pertence. Descrição de um conjunto. Descrição pela citação de elementos, né? Por exemplo, conjunto de vogais. Essa é a citação, né? A, E, I, O, U. Dentre chaves. Conjunto das vogais em forma de diagramas, né? Diagramas de V, no caso, né? O V aqui, né? Para que é vogais. O conjunto V, que é o conjunto das vogais, tem A, E, I, O, U. Conjunto dos elementos que fazem parte da região sudeste do Brasil. Rio, S de sudeste aqui, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. S é igual a Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. Um outro conjunto, né? Seria as notas musicais, né? Coloquei seriam aqui, né? M ali. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Podemos representar esse conjunto pelo diagrama de V, novamente. Temos ali escrito, para vocês verem, né? M, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Certo? Aqui é uma forma de representação, aqui é outra forma, né? Podemos determinar o número de elementos que o conjunto possui também. A gente usa a seguinte notação. Então, N de M, o N, né? Que é o número de elementos, né? Que tem dentro do conjunto M, no caso, conjunto M, tá? Que é o das notas musicais, é 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Essa é a forma que temos de escrever a quantidade de elementos de um conjunto finito, né? De elementos. Finito é que acaba, tá? Temos três formas de listar os elementos pertencentes a um conjunto. Agora, vamos pegar as três, tá? Antes, lá em cima, a gente ia falar só de duas. Agora, a gente vai falar das três. Pegamos, por exemplo, o conjunto S. Primeira forma. Listar os elementos. S é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Segunda maneira de listar o mesmo conjunto S. Lei de formação, tá? Que chama S, né? X pertence... Não, X tá o quê, né? X é um número natural menor ou igual a 5. Depois eu vou mostrar, né? Que entre chaves mesmo, né? X é natural menor ou igual a 5 pelos sinais mesmo, tá? Por enquanto, eu estou escrevendo. Essa barra, né? Essa barrinha aqui, ó. A barra se chama tal que, tá? X tal que X é... Então, dessa forma, os elementos não foram listados. Colocamos aqui somente as características que os elementos têm em comum. A gente colocou, né? Que X é um número natural, é uma característica dele. Que natural seja um número positivo, seja um número positivo inteiros. Menor ou igual a 5. Então, não pode ser maior que 5, né? Tem que ser menor que 5. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pega. Então, temos aqui, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Terceira maneira é o diagrama de Venn, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal, essas são as três formas de representar um conjunto, tá? Essa foi a primeira aula. Depois, a gente abordou mais aqui, né? A representação de conjuntos. Vamos abranger mais... Vamos abranger melhor depois, né? Depois passar para os exercícios, tá? Muito obrigado.